Os anos vem se observando e é um dos fatores, principalmente em termos de embalamento. Quando se busca materiais que tenham embalamento, uma adaptação melhor para encaixar, no caso do embalamento dele, onde a gente vai estar colocando um plástico, ou seja, na forma cônica, você pode trazer materiais que não tenham a base tão larga e sim um material que tenha a base um pouco mais estreita. Como é o caso da couve chinesa, aliás, a Chitara, como a gente pode observar, é mais fina, um pouco mais delgada, também dá na faixa em torno de 2,5 kg, também tem existência a determinadas raças de hérnia, que é o problema que eu comentei que em várias regiões pode acontecer. A coloração dela também é uma coloração com verde claro e internamente nós podemos observar que ela é um pouquinho mais clara do que a linha. Então são duas opções que o produtor-bercourticultor brasileiro tem hoje na disponibilidade do catálogo da isla, no portfólio da isla, para ser plantada nas diversas regiões do Brasil. Duas opções que vem agregar valor com materiais com boa tolerância à hérnia.